Cartão de crédito. Uma mão na roda para quem não está com dinheiro em mãos ou precisa dividir o valor de um produto. Mas um problema para os que não conseguem pagar toda a fatura. Você tenta pagar todo, porque quando deixa vencer, aí fica difícil de pagar novamente. Juros maiores, uma bola de neve, você tenta pagar, não consegue, e aí só vai crescendo a situação. Juros de cartão é imenso, então não pode vacilar. Para proteger o consumidor, o governo publicou resolução que proíbe que instituições financeiras cobrem juros do cartão de crédito mais alto de quem está inadimplente. Em situação de inadimplência, o banco deve cobrar a mesma taxa que é cobrada na situação de inadimplência. Então, um cliente que está no rotativo, vamos supor que ele tenha uma taxa de 10% ao mês. Então, se houver atraso no pagamento da fatura ou de algum outro tipo de parcela, o banco teria que cobrar o mesmo valor praticado nas situações de inadimplência. O único valor adicional que pode ser cobrado é a multa de 2% e os juros de mora de 1% ao mês. Outra mudança em relação ao pagamento da fatura mínima do cartão de crédito, que hoje é de 15%. Com a resolução, essa porcentagem poderá ser negociada entre a instituição financeira e o consumidor. No ano passado, o governo já havia publicado medida para diminuir os juros do cartão de crédito e proteger o consumidor. Desde abril de 2017, o cliente só pode pagar o valor mínimo do cartão uma vez. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida com juros altos do cartão. Ela tem que ser obrigatoriamente negociada com outra linha de crédito. Com isso, os juros diminuem e a dívida não fica tão alta. Mesmo com as resoluções que diminuem os juros do cartão e ajudam o consumidor, este consultor financeiro lembra que o importante mesmo é se educar financeiramente. Para mostrar à população que nós não vamos conseguir baixar a taxa de juros, se a população continuar utilizando os juros da maneira que usa.